Dados do CENSE de 2017 revelam que existem em Moçambique perto de 728 mil pessoas com deficiência. Deste número, mais de 110 mil vivem com deficiência físico-motora. Costa Mangás e Neko Afonso fazem parte desta estatística. O outro lado em comum entre eles é que ambos foram baleados na África do Sul, de onde nunca mais voltaram a andar. Eles contam como tudo aconteceu. Era num sábado, dia 6 de agosto de 2011. Eu vim de casa do meu irmão e lhe visitaram. Então ali numa ponte eu a passar, apareceu um senhor ali. Então a mostraram, ele disse para eu descer embaixo da ponte. Então eu disse, não, eu balei, eu não posso descer. Então ali, eu balei. Então eu fico uma coisa de 3 horas de tempo ali. Então apanhei socorro. Veram a polícia, ambulância. Fiquei 4 dias a sair de armação. Então o hospital, fiquei 3 meses. Tem uma operação aqui atrás. Então tiraram a bala. Tiraram a bala. Tentaram fixar o sítio onde a bala entrou. Eu estava trabalhando na África do Sul. Na Embaixada de Angola. Então no dia 25 de setembro de 2005, fui interpelado com os bandidos. Então, queriam me arrancar o telefone. No tempo, o telefone era 52,10 nos tempos. Então eu ofereci resistência. Então, depois da resistência, ofereci resistência, me balearam. Dali, me levaram para o hospital do pretório, o acadêmico hospital, em situação pretório. Então, ali, fui até a sala da armação. Depois de 2 semanas, levei lá 2 semanas, e depois me transferiram a um sítio onde só se trata pessoas com deficiência na cadeira de droga. Depois do baleamento, Costa foi abandonado pela esposa. Ele lembra, com amargura, os momentos que viveu depois deste incidente. Voltei para casa, lá do outro lado, na Fica do Sul. Então, a minha vinda do hospital, quando eu cheguei, estava com a mãe dos meus filhos, vivemos 11 anos com ela. Então, depois do acidente, da minha vinda do hospital, a mãe dos meus filhos disse que, ela não me queria, porque estou de sumir. deste sentido que mostrou. Então, ali, teve que me expulsar da casa. Quem é que se expulsar da casa? A minha mulher, uma dos meus filhos. Me expulsei da casa. Então, liguei para os meus amigos lá. Me levaram de carro. Fui ficar numa casa de alugueira. Uma coisa de... uma semana sozinha. No sítio onde eu vivia, era num quarto de arrenda. A casa de banho está fora. A água está fora. Tudo. Eu pedi ajuda nas pessoas que eu rendava com elas ali. Eles que traziam água para eu conseguir tomar banho. Depois de duas semanas, as minhas filhas... Minha filha tinha 10 anos. O meu menino tinha... 7 anos. Os meus filhos decidiram vir e vir comigo. Então, viram, viram comigo. Vivemos ali. E assim, a vida foi andando. Isso, pá, me levou muito, 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 muito. Porque, pá, sabe como era uma pessoa que não devia ninguém. Mas, de repente, pá, dependendo de uma criança de 10 anos. Porque minha família toda estava cá. Ou estava sozinha lá. Foi triste mesmo. Foi triste. Por outro lado, Neko revela que conseguiu erguer-se graça ao apoio de psicólogos. Vem um psicólogo, é quando me disse que a minha situação já era essa. Foi difícil, irmão. Não foi fácil. Aquilo era só pensar de dia e de noite. Como é que eu podia levar a vida daqui para frente. E dali tive uma formação, como viver na cadeira de roda. Ali, no hospital, temos uma parte ali que se dedica para isso. É uma formação, como viver na cadeira de roda, como transferir, fazer exercícios. Pessoalmente, quando não tem ninguém. Acho que ali levei uns 4, 5 meses. As nossas fontes lamentam o fato de o seu caso não ter sido esclarecido. Porém, procuram levar uma vida normal.